Pegadinha do Muzão Pegadinha do Muzão O apelido dele é Cabeça de Jaca Jaca duro ou Jaca mole? Jaca mole Ele está no ponto É o seguinte, ele tem a cabeça muito grande Vamos ver se ele pega a essa bruta Vamos ver se dá popa Cabeça de Jaca, é uma pequena Eita Amigão, desculpa, está atrapalhando aí Eu sei que você está trabalhando Dá para o senhor chamar aí o seu patrão O dono da residência Mas eu sou o dono da minha casa Eu quero falar com quem, meu bom amigo? Ah, é Edson que está falando? Rapaz, sou eu mesmo Ah, então é você mesmo Que está querendo comprar uma casa minha, né? Que casa, meu bom amigo? Ah, Edson, me desculpe Eu acho que você não é você não, dono da casa Porque você não sabe nem do que se trata Mas o responsável pela casa, pela minha casa, sou eu Eu estou querendo saber quem é o senhor Ah, então, você está dizendo Edson Você disse que é você Eu estou achando que não é Porque eu estou falando para você Que você está querendo comprar casa Se você diz que você não é Então você não é Edson Aí como é que você está falando meu nome? Quem quer comprar uma casa sou eu Eu não estou querendo comprar uma casa Pelo momento que eu saiba Ah, então chama aí alguém responsável Que ligou para aqui para o escritório Porque você não é, né? Porque eu já estou lá agujando Não, alguém que está usando meu nome Eu tenho que saber que estou comprando casa nenhuma Olha, você botei aqui a casa para vender Ligaram para cá para o escritório atrás Interessado no imóvel Eu estou retornando a ligação Você está dizendo que não está Que não sabe, não sabe nem o que está falando Eu estou dizendo que eu não liguei atrás de ninguém Para saber o nome de casa, rapaz Ora mais Sim, mas você não Eu não quero nem se identificar quem é Como já bem que eu vou saber Ah, meu nome é Jorge Mas eu estou assim Porque você está dizendo que não foi você Que ligaram para cá, né? Eu juro por Deus que não foi daqui, não Tenho certeza Mãe, quem tem acesso a esse telefone aqui É minha mãe e minha esposa Nenhuma delas fizeram isso É, você tem certeza Que não foi ninguém daí que ligou para cá Atrás da casa, ó Absoluto Estou com todas as duas daqui na minha frente Eu não sou rapaz de molecais não, meu bom amigo Não, eu entendo, né? Agora você também tem que ver meu lado Porque eu não comecei conversando com você Sério E você estava rindo, né? Eu fiquei meio assim Não, eu ri que eu pensei Até que eu sou uma brincadeira Um trote Que eu não estou sabendo de casa nenhum Se eu estivesse comprando casa Usando meu nome Que você sou eu, né? Eu não liguei para seu ninguém Atrás de comprar casa não Ah, aí é complicado, viu amigo? Pode botar complicação nisso Que eu vou até É interesse meu saber agora Quem está usando meu nome Falando atrás de comprar casa Ah, eu fico até meio chateado Assim, arrasado Desmoralizado Porque a pessoa já fica empolgada Que vai fazer uma venda do negócio Vai poder entrar no dinheiro A pessoa liga e diz Não, estou interessado na casa Aconteceu Retorna Acontece um negócio desse, né? É, exatamente Mas se fosse eu que quisesse comprar a sua casa, meu amigo Pode ter certeza que eu lhe diria agora Mas é só que para nós Você não está interessado na casa não, hein? Não, porque eu não estou nem com condição de comprar casa Quem dera que eu tivesse Aí até nós iríamos conversar mesmo Se eu pudesse comprar uma casa Estaria satisfeito demais Infelizmente não me arrem em condição de comprar casa nenhuma, meu amigo Mas minha casa, assim, grande Cheio de quarto, banheiro, as coisas Não casaram não, sabe? É uma casa boa Dá para você comprar Então onde é a sua casa? Não, assim, na verdade, não é minha não É porque ela fica aqui no quintal É uma casa, mas é de cachorro Que eu tinha reservado até, sabe? Mas ele está... Tu está de brincadeira, velho? Não, sério Eu botei até na porta da casa, assim Cabeça de jaca, sabe? Vai tomar o olho do c... Será que tem visgo nessa cabeça desse rapaz? Tem aqui na cabeça Deixa de fracar Jaca Você viu que ele disse A casa de cachorro Ele pegou a arma Tu é doido Eu gostei com de certeza Eu disse Bicho luta Bicho que luta, né? É porque eu estava com fome Mas com o meu ar Ai, não esobia Os meus operating Vamos ver Está para eu ser solido de novo para a cabeça de jaca Legal, 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 legal A casa de cachorro Não é casa pode ter sal pra entrada, né? A casa de cachorro tem sofá, não Ah Ah Nada Tem porque assim tem que comer água pra me jatar. É. Alô? É a ligação caiu, cabeça de jaca. Vem, se tu tiver, se tem o telefone aqui, se der o identificador de chamada, tu vai prestar conta comigo. Por que hein? Pois tu pode ser quem tu seja. Rapaz, eu sei quem eu sou. Tu pode ser o filho da **** que for. Não, não, mas vamos conversar de onde pra cabeça de jaca, pra fechar esse negócio? A gente foi desconversa. Vá tomar lá no... Aonde? Oi, rapaz, o cabeça de jaca, que você viu aí? Ele disse o olho, o olho não sei o que, ele vai tomar. É o olho. É o seu olho. É o seu olho. É o olho na genina 1. É o olho da goiaba. É o olho da goiaba também. Ah, a perna não vou ligar não. Querendo oferecer uma casa com cachorro com a perna, armador de rede e tudo, né? A sua casa tem um sofazinho só com as puigas. Ah, muito é carrapato. É bom, porque eu tenho que encargar a gasolina disso e carrapato. Tem isso, cara. Vamos lhe dar. Tá ligando o orelhão, né? É, é. Tá certo. Liga à vontade. Ei, só botar armador de rede. Você fica com a casinha de cachorro. Por que você não vai se f***** assim, meu amigo? E o alpente? Que paciência tá esse rapaz, né? Ele não. Não, ele tá assim, é só porque ele tá em famície. Ele tá com essa mola desse vagão. Preparando. Vai cortar a hóstia. Oi, 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 oi. 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 Alô. Alô. Alô, por obsequio. Cadê Edson, hein? E quem que tá falando? Quem que tá falando é a senhora. Eu tô só escutando. A senhora parece que é a mãe cabeça de jaca, né? Ih, vergonha. Cabra, cê é vergonha. Covarde. Corno. Hein? Ai, tola. Cê é vergonha é você. Ah, mas ele deve ter acabado a senhora. Porque tem uma cabeça daquele tamanho, né? Ih, vergonha. Deixa respeito. Ligar pra correr essa besteira. Irresponsável. Ele acabou o brinquedo do seu marido, não foi? Ah, pro inferno. Chame cabeça de jaca, chame. Ô, bicha bruta. Deixa pra lá. Que mulher pompeira, né? Pompeira não, né? A praia mais grossa que eu cano de passar tolete, né, mamãe? Ah, a praia mais grossa é isso, meu filho. Não é... Não é... É... Fala em tolete, não. Tem até uma caixa de fósforo aqui. Manda as bufas, Karine. Fala nisso. Fala nisso. Capitãozinho, meu filho. Fala nisso. Um cano de cem milímetros resolve na sua fonsa. Ai, de laçado, tô aqui. Ligue, 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 ligue. Soltei uma bufa aqui no estúdio, que aquele caixa de fãs olho, cegou o olho do olho. Aventa pra lá! Alô? Cabeça de jaca tá aí, tá? Tá cabeça de p****, cê quer falar? Respeito, viu? Cabeça é vergonha! Fale direito, viu? Cê não tem o que fazer não? Fale baixo! Fale alto! Cabeça é vergonha! E Cabeça de jaca! É demais!